Quero ver parar o Cristiano Ronaldo. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Manda para o gol, manda para o goleirão, gol! Eles foram buscar o bate. O time não desistiu e daí a recompensa. Como empatado. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. É difícil de acreditar. O time empatou um jogo que parecia perdido. E ele vai levando a bola para o ataque. O juizão pegou a falta ali. Desarme feito. Benzema. Cristiano Ronaldo. Tem chute. Pegou o goleiro. Até bateu. Gola fora. Mas acho que o goleiro cava na bola. Benzema. Ganhou de medida. Cristiano Ronaldo. Modric. Trouxe. Trouxe. Olha que show essa bola enfiada para o Cristiano Ronaldo. Arrancada com a bola. É pênalti. É pênalti. Está marcado. Pênalti marcado. E o juiz ainda tirou um cartão amarelo. Gostou da cor, Caio? Não gostei. Para mim, ele errou. E é pênalti ter expulsado o jogador. E é gol. Ele bateu muito bem. Foi uma cobrança com muita confiança. Não deu com o goleirão. O Cristiano Ronaldo já errou pênalti que não ficou europeu. Não sei, mas é muito raro disso. Hoje ele foi bem. Vamos lá. Cristiano Ronaldo. Veio. Cristiano Ronaldo. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Benzema. Benzema. E olha que surpresa. Ele fez um gol, Caio. Realmente, a atuação dele é impressionante. Balançou a rede em todas as finalizações que tem do até aqui. A jogada foi perfeita desde o domínio da bola. Acabou com uma finalização precisa no ponto baixo do goleiro.